Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu amava, mas consegui substituir por um melhor ainda. Então se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. Como vocês sabem, hoje é domingo e domingo é dia de quê? Dia de collab das amigas e eu e as meninas vamos falar sobre esse mesmo assunto. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, confere aqui no box de informações o link do canal de cada uma delas pra vocês também assistirem os vídeos delas que eu tenho certeza que vocês vão pegar dicas incríveis. O vídeo de hoje tá bem especial, né? E eu espero de verdade que vocês gostem. Vou começar falando de produtinho de sobrancelha e dessa vez eu troquei um importado por um nacional. Acreditem em mim. E eu estou falando desse produto aqui, ó, da Makeup Revolution, que é o Soap Brown. Esse produto aqui, ó. Ele é aquela pastinha, na verdade, é tipo um sabãozinho, sabe? Tem uma escovinha aqui, ele é bem bonitinho a embalagem dele, é bem chiquezinha, sabe? Mas é aquele produto que você usa uma escovinha e aplica na sobrancelha pra deixar os pelinhos no lugar, sabe? Pra fazer aquele estilo de sobrancelha bem laminadinho. Então, eu gostava bastante desse produto pra fazer essa técnica até que eu conheci esse fofucho aqui, ó. Que é esse gel pra sobrancelhas da Melu by Ruby Rose. Já falei várias vezes desse produto pra vocês e realmente, gente, é um produto maravilhoso. Esse aqui não dura muito, faz o efeito, mas não dura o dia todo. Dura algumas horas. Esse aqui, gente, ele dura o dia todo. A sobrancelha fica grudada no lugar o dia todo. Então, assim, é um produto maravilhoso, super baratinho, que vale muito a pena. Se você gosta desse estilo, né, de acabamento de sobrancelha, se joga nesse produto da Melu, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Depois vocês voltam aqui pra me contar se vocês gostaram mesmo. E se você já usou esse produto, me contem o que você achou. Eu amei, gente, sério, real, oficial. Agora vamos falar de Bruma. E hoje eu trouxe duas nacionais pra falar pra vocês. Uma que eu amo, continuo amando, tá, gente? É essa aqui, da Eudora. A Bruma Efeito Lifting. Ela tem três vezes mais fixação, ácido hialurônico, antipoluição e etc. É um produto que eu amo, gente. Se tem uma coisa que eu amo testar, é Bruma. E essa aqui é uma das minhas favoritas, continua sendo uma das minhas favoritas. Mas eu conheci uma outra há pouco tempo, que eu tô completamente apaixonada. E assim, ela dá um efeito parecido, mas um pouco melhor, sabe? E eu estou falando da Beauty Breeze Matte da LF Pro. Esse produto aqui me surpreendeu demais. Essa Bruma aqui, ela é um pouquinho mais sequinha, tá? Comparando com a da Nina, né, que é da mesma marca. A da Nina é mais hidratante e essa aqui é um pouquinho mais sequinha. É o mesmo efeito dessa aqui. Só que essa ainda é melhor. Ela não promete ser uma Bruma matificante, tá? A da Luferrache promete ser mate. Mas eu acho elas bem similares no sensorial, sabe? Então, por isso que eu trouxe pra vocês essa breve comparação. Então, essa da Eudora, ela realmente deixa a pele mais sequinha, faz a maquiagem durar por mais tempo. Mas eu acho que essa aqui da LF Pro conseguiu superar essa da Eudora. Então, assim, é uma Bruma que eu tô completamente apaixonada. Ela é uma Bruma mate, mas ela não é ressecada. Ela não vai deixar a tua pele ressecada, tá? Gosto dela pra dias mais quentes, que eu sei que eu vou transpirar mais. Eu não tenho a pele oleosa, mas eu transpiro muito no rosto, como eu já falei pra vocês. Então, eu acho que ela ajuda muito nisso. É a mesma coisa que essa aqui da Eudora. Então, eu acho essa ainda melhor do que essa da Eudora nesse sentido, sabe? Eu espero que eu tenha me feito entender. Que eu acho que eu me embolei um pouco na explicação. Acho elas similares, porém, eu acho... Eu prefiro a da Luferrache. Melhor assim, resumindo, tá? Porque eu falei, falei, e eu acho que eu não consegui expressar exatamente o que eu queria. Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos falar de blush. Vocês sabem, até no meu vídeo de favoritos bem recente, eu falei desse blush aqui da L'Oreal, que eu tô bem apaixonadinha. Que é o Radiant Satin Blush, na cor 405 Malve. Ele é um blush lindo e maravilhoso. Ele tem uma pigmentação bem suave, então você consegue construir camadas. A cor dele é perfeita pra mim. Esse tom aqui, ó. É bem linda, bem linda. Porém, gente, acabei de descobrir esse blush aqui da Flower Beauty. Ai, gente, eu tô tão apaixonada nesse blush. Gente, sério, esse aqui é na cor Sweet Pea, mas ele é um rosinha, muito perfeito. E ele é extremamente macio. Ele é um pouco mais claro que o da L'Oreal. Esse é o da L'Oreal, esse é o da Flower Beauty, tá? Mas o que eu gostei muito nesse, que eu achei que superou o da L'Oreal? Ele é macio, sabe? Então você aplica de uma forma mais fácil. Ele fica muito bonito na pele. Ele é mate, totalmente mate. Ele é bem macio. E eu amei a cor dele, sabe? Achei ele maravilhoso. Então, assim, eu deixei esse aqui um pouquinho de lado nos últimos dias pra usar esse da Flower Beauty. Porque realmente eu tô apaixonada pela textura dele. Como ele fica na pele, sabe? Eu acho que ele é superior por causa disso. O aspecto que ele fica na pele. Ele dá tipo um blur, sabe? Ele é mais aveludado também. Esse da L'Oreal, ele é mais seco. Mais prensado, mais seco. O da Flower, não. Ele é mais aveludado. Então, assim, você passa o dedo. Você parece que tá passando o dedo num, sei lá, num veludo mesmo, realmente. Ele é fácil de espalhar. A pigmentação dele também é uma pigmentação de blush, que eu costumo dizer pra vocês, né? Então eu gostei demais desse blush, gente. Eu tô bem apaixonada. Ele é super fofo. A cor dele é muito linda. Então, eu amo os dois. Mas hoje eu tô preferindo o da Flower. Agora, vamos falar de base. Eu tenho uma base aqui. Vocês já cansaram de me ouvir falar dela. Que é essa base aqui da L'Oreal, a True Match. Que é a minha base da vida. Essa base, ela é muito perfeita, gente. É uma base que tem média cobertura. Ela tem uma textura super fina. Ela não é uma base ressecada. Mas ela também não é oleosa. Ela é perfeita pro meu tipo de pele, que é uma pele seca, né? Ela não deixa a pele oleosa. Como eu já falei pra vocês, ela é uma base, assim, muito confortável. É a minha base da vida. Ela não marca linhas. Ela é muito maravilhosa. E aí, o que que acontece? L'Oreal me lançou, relançou a mesma base, só que com o aplicador de pump. Gente, tudo o que a gente pediu. Sério, vocês sabem o quanto eu reclamava dessa embalagem de remédio, né? Que você tem que abrir aqui e faz uma lambança sem fim. E aí, o que que acontece? Essa cor aqui, ela tá mais clara que o meu tom de pele, que é N2. A minha cor é essa aqui mesmo, que é N3, tá? Essa aqui eu comprei errado. Enfim. E aí, eu comprei pra testar. Porque, obviamente, né? Minha base da vida, como é que eu não ia testar? E comprei pra testar. E, gente, como eu tô apaixonada. Além deles terem reformulado a embalagem, né? Colocado pump agora, que é bem mais fácil. Eles melhoraram também. Eles mudaram um pouco a fórmula. E isso, eu já fiquei desesperada. Porque eu falei, gente, estragaram a minha base. E por isso que eu fui mais correndo comprar pra testar. Porque eu falei, estragaram a minha base. Mas, enfim, não, gente. Eles conseguiram melhorar a base. Sério. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso. Mas eles conseguiram melhorar. Ela tá mais fina. Ela tá com mais durabilidade, sabe? Ela já durava horrores na minha pele. Agora, ela dura mais. Ela quando... Gente, assim, se vocês quiserem, eu faço um vídeo comparando pra vocês. Deixem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo. Mas, assim, sem dúvida, essa aqui tá muito melhor que a antiga. A antiga já era a minha paixão. Vocês não imaginam o quanto que eu não tô usando essa base aqui, né? Enfim, eu tô apaixonada, apaixonada, real. Então, substituiu super bem. Agora, vamos de polêmica. Sobre bases nacionais. Isso mesmo. Vocês amam essas fofocas, né? Descontar pra vocês. Vocês sabem que eu sempre falei super bem da base Natural Skin da Alice Salazar. É também uma das minhas bases nacionais favoritas. Mas uma coisa que eu sempre reclamei com vocês foi justamente a cor dela, né? Que a cor dela é mais rosada. Eu queria experimentar outras cores e tal. Enfim, e também a embalagem dela, deixa um pouco a desejar porque ela fica bem assim, ó. Tá vendo? Vazando e tal. Ela é uma base ótima, gente. Eu não tiro o mérito dessa base. Ela é ótima. Ela é uma base de longa duração. Ela não marca linhas. Ela é uma base muito gentil, muito bonita na pele. Continuo amando sim, real, oficial. Continuo sendo sim uma das minhas bases nacionais favoritas. Ela é super resistente ao suor e etc. Tudo que eu amo numa base. Até que fui experimentar a base da Dona Lu Ferraz, né? E aí me apaixonei por ela. Pela cor que ficou perfeita em mim. Eu uso a cor 3. É a cor 3. Ficou perfeita pra mim, gente. Perfeita, perfeita. Eu gostei mais da cartela de cores da base da Lu do que da base da Alice, sabe? Eu queria muito que a Alice aumentasse a cartela de cores dela. Assim como a Lu também aumentasse a cartela, né? Porque quanto mais cores, melhor ainda pra gente. Mas no quesito comparação, eu ainda consegui achar a da Lu um pouco melhor que a da Alice Salazar. Ela também é tudo isso que eu falei pra vocês. Ela é uma base fina. Ela é uma base de longa duração. Não marca linhas. Gente, ela dura muito na minha pele. Mas assim, o que me fez amar mais o da Lu foi justamente isso. A embalagem, que é de pump, né? Que é maravilhosa. As cores, a cor ficou super legal pro meu tom de pele. E eu acho que a da Lu dura mais ainda na minha pele do que a da Alice. Então assim, eu continuo amando a da Alice, mas eu acho a da Lu um pouco melhor. Eu gosto mais pro meu tipo de pele, tá? Super resistente ao suor e à água. Então isso é maravilhoso pra mim. É uma base que eu gostei muito, gente. Demais, demais, demais. Agora eu vou falar de um produto pra vocês que eu não tenho mais o outro pra comparar. Que era o meu amor. Era o meu amor. Inclusive, quando eu fui pro Brasil, eu fiquei ensigueirada procurando pra comprar e não achei. Em todas as lojas que eu entrava, eu já entrava assim, sabe? Procurando esse produto e eu não achei. Que é o sabonete demaquilante da Pink 21. Eu já falei várias vezes desse produto pra vocês. E eu uso ele única e exclusivamente pra lavar os meus pincéis e as minhas esponjinhas. Eu nunca tinha experimentado nenhum outro produto que fosse tão eficiente, sabe? Tão fácil de lavar, de tirar base dos pincéis, das esponjas e etc. E é super baratinho e eu não encontrei pra comprar. Voltei chateada. Até que eu estava... Eu acho que eu estava na TJ Maxx quando eu encontrei esse produto aqui, gente. Tira print porque esse produto é milagroso. Sério. Real, oficial. Esse aqui é o Solid Spawn de Cleanser da Elf. Que nada mais é do que um sabonete, né? Um sabonete sólido, preto, que tira a maquiagem dos pincéis de uma forma mágica. A primeira vez que eu usei ele... Primeiro que eu comprei o produto sem esperar nada. Eu só comprei porque estava super baratinho. Acho que foi 2 dólares. Porque na TJ Maxx, na Marshalls, na Ross, vocês sabem que os produtos chegam lá bem mais baratos, né? Então, esse produto acho que foi 2 dólares. Eu falei, ah, vou comprar pra experimentar. Mas, enfim. Sabe quando você compra sem nenhuma expectativa? Foi exatamente isso que aconteceu com esse produto. Até que eu peguei a esponja que eu estava usando pela primeira vez e passei. Quando eu passei a esponja nele, que eu olhei, gente. Sério, foi exatamente assim. Eu passei a esponja e eu olhei a esponja. Tava um buraco aqui. Onde o sabon passou, tinha saído a base. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí eu fui lavando, gente, como é fácil lavar a esponja com esse sabon. Ele é infinitamente superior ao da Pink 21. Eu já amava o da Pink 21. Mas esse aqui é muito mais fácil de lavar tanto pincel quanto esponja. Gente, se tem uma coisa que eu tenho uma preguiça, assim, uma preguiça real é lavar a esponja. E eu lavo sempre. Eu usei, eu lavei. É sempre assim. Eu não fico guardando esponja suja por muitos motivos, né? Questão de higiene, cuidado com a minha pele. E eu também não consigo, sabe, usar esponja suja, pegar uma base, pegar essa esponja. Enfim. Então eu sempre lavo a esponja depois que eu termino de usar. E eu tenho muita preguiça. Mas eu faço assim mesmo. E, gente, isso aqui facilitou a minha vida num grau que vocês não têm noção. Como eu tô apaixonada por esse produto. Aonde eu encontrar esse produto, eu vou fazer estoque. Porque, sério, falei demais, eu sei. Mas é um produto que realmente me surpreendeu, sabe? Eu amo quando eu não espero nada e o produto entrega tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com esse produto. Próximo produto é um iluminador. Quem lembra desse iluminador aqui da Wet n Wild, que eu sempre falei super bem pra vocês? Continuo amando esse iluminador, tá? Ele é realmente lindo. Essa cor eu amo, que é a Blossom Glow, que é mais rosadinha. Mas, gente... Gente, esse aqui, esse iluminador da Catrice dá um banho assim, de lavada, nesse aqui da Wet n Wild. Sério. Esse iluminador aqui é perfeito. Eu vou fazer o swatch aqui pra vocês. Ó, tô pegando esse aqui da Wet n Wild. Assim, é até covardia, sabe? Colocar um do lado do outro. Porque, realmente, é bizarra a diferença. É bizarra. É bizarra a diferença. Olha isso, gente. Esse aqui é o da Wet n Wild e esse aqui é o da Catrice. O da Wet n Wild, ele chega a ser um pouco lilásinho, sabe? Na frente do da Catrice. Mas a beleza desse iluminador da Catrice, assim, não tem explicação. Eu queria que vocês pudessem ver aqui, pessoalmente, o quanto ele é bonito. Ele é muito espelhado, ele é muito metalizado, sabe? E o da Wet n Wild, ele não é tão potente quanto o da Catrice. Então, assim, eu amava esse. Mas esse aqui dá banho, assim, num grau que vocês não têm noção. Esse aqui é na cor Rose Beam, 020, tá? O da Catrice. E esse aqui, da Wet n Wild, é o Blossom Glow. Os dois têm um fundo rosado. O da Wet n Wild é um pouco mais lilás, mas ele é rosado também. Mas esse aqui, gente, ele tem um brilho muito sensacional. Você pode, tipo assim, colocar pouco produto. Ele nunca vai ficar natural, tá? Porque ele é um iluminador bem potente. Mas você pode colocar pouco produto, ele vai ficar mais suave. Se você quiser um estourão, ele vai te entregar um estourão. Então, eu amo esse iluminador aqui da Catrice. E agora, pra finalizar, vamos falar de esmalte. Sim, vamos falar de esmalte. Por quê? Esse esmalte desbancou todos os outros que eu já usei em toda a minha vida. E olha que eu faço unha, gente, desde os meus 12 anos. Eu acho que sim. Eu sempre fiz as minhas unhas. Eu já falei isso até há pouco tempo pra vocês aqui em vídeo, né? Que eu sempre fiz as minhas unhas, assim, real. Pouquíssimas foram, às vezes, na minha vida que eu fui na manicure. Porque a partir do momento que você pega o jeito da sua unha, o jeito que você gosta de fazer, você fica meio criteriosa com quem vai fazer a sua unha, sabe? Quem faz unha em casa sabe do que eu tô falando. Você gosta de um jeito, aí você vai na manicure, ela não faz do jeito que você gosta. Aí, em casa, você refaz o que ela já fez. Enfim. Então, poucas foram as vezes que eu fui na manicure. E eu tinha uma manicure que eu amava, que ela fazia super bem minha unha. Mas nem sempre eu podia, né, estar lá. Porque ela morava em Nilópolis. Eu morava, né, do outro lado da cidade do Rio de Janeiro. Enfim. Mas, assim, poucas foram as vezes que eu fiz unha. Então, eu já experimentei todos os esmaltes que vocês possam imaginar. Sério. Primeiro que eu sou viciada em comprar esmalte. Eu preciso confessar esse meu problema pra vocês. Eu sou viciada em comprar esmalte. Eu não posso ver o esmalte que eu quero. Mas, enfim, agora ficou mais fácil porque eu tô viciada nessa marca. Que é essa aqui, a OPI. Essa marca aqui, gente, inclusive é esse esmalte que eu estou usando hoje. Tão viciada nessa marca porque esse esmalte, ele é simplesmente perfeito. Ele não tem defeito nenhum. Ele é super pigmentado. Ele é lindo demais. Ele é super brilhoso. As cores são sensacionais. E eles têm milhares de cores. Eu quero comprar todas as cores, sabe? Enfim. Ele dura demais nas minhas unhas. Então, o que mais eu quero de um esmalte, gente? Lindo, super pigmentado. Fácil de aplicar. Fica muito bonito. Não mancha nas minhas unhas. As cores cintilantes são maravilhosas. Brilham muito. Todas as cores são lindas. Eu ainda não encontrei nenhuma cor desse esmalte. Pelo menos as que eu testei, tá, gente? Pode ser que aconteça uma vez ou outra. De ter alguma cor que não seja tão legal assim. Mas todas as cores que eu tenho, que eu já experimentei, são maravilhosas. Super pigmentadas. Brilhosas, sabe? Parece até que você aplicou um top coat por cima. Essa minha aqui já tá velhinha. Tá na hora de fazer de novo. Mas, assim, parece que você aplicou um extra brilho por cima, sabe? Eu amo. Substituiu todos os outros esmaltes que eu tenho real. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários um produto que substituir um outro que você já gostava. Que eu também quero saber. Não esqueça também de conferir o vídeo das meninas. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar os vídeos delas, tá bom? E também não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixando um beijo enorme no coração de vocês. Desejando uma semana mais do que abençoada. Cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana de muito amor, muita paz, muita alegria. E muita saúde pra todos nós, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!